olá galera aqui quem está falando é o Vandrak, eu estou de volta com mais um vídeo e a primeira vez o PES 2020 aqui no canal, para quem viu aí nos últimos dias eu coloquei três vídeos de Rainbow Six Siege no canal para sacramentar a minha volta e esse vídeo aqui é para conversar um pouco com vocês e trazer uma gameplay online aqui do PES 2020 que está muito bom, conversar um pouco com vocês também sobre o que vai ter no canal ainda, o que é que vai ter né, mais umas coisas novas aí que pode estar chegando aí no canal, Call of Duty Modern Warfare com certeza vai estar no canal, o PES 2020 vai estar no canal, é obviamente o Rainbow Six também vai estar no canal, vamos jogar aqui com o Bar de Munique, uma das novidades desse PES 2020 junto com a Juventus né, que há dois, três anos os dois não estava mais presente no PES por causa de contrato e agora a Konami conseguiu trazê-los de volta e trazendo aí com contrato de exclusividade com a Juventus que vai ser bem bacana, muito bem bacana, que o Ronald está muito abelão como sempre, mas o Bar de Munique está bem gostoso de jogar, vamos para essa partida, assim que começar eu já volto aqui com vocês, a não ser que o adversário já esteja pronto e já vai começar a partida, não, ele não está pronto ainda, então daqui a pouco eu volto Guys, uma das coisas bem bacana aqui desse Pro Evolution é o gráfico, o que eles conseguiram fazer com essa ambientação, com a iluminação que vocês perceberam foi mais o que eles mexeram, foi a iluminação, mudaram a câmera, deixaram a câmera um pouco mais bacana, mais voltado para a realidade, olha só, o cara já chega tentando surpreender, ah não, aí não né cara, aí não, a Konami e seus velhos glitzinhos né, mas tá bacana, tá bacana, vambora, 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 vambora que já chegando aqui com o Leva, Coman, oh come on, chutei pro gol, come on, me chutou pro gol, então é o que dá, então guys, falando dos gráficos em si, eu particularmente gostei muito e cara, esse PES aqui promete muito, essa Master League que eles de fato estão mexendo nela né, Tomara, tomara que tenha novidade né, tomara que tenha bastante coisas, coisas que eu penso assim, que seja válidas, opa, aí não, São, não só as corticines né, de contratações, os técnicos dando entrevista coletiva, caramba, tô tomando uma pressão aqui, olha isso, não tira a bola não, isso aí, Ele vai querer chutar, tá muito forte o chute fora da área esse jogo aqui, cara, Aí é gol, aí é gol, golaço, fez a tabelinha certinha, perfeita ali, é, será que eu vou tomar um varreiro de bola aqui logo na primeira gameplay de PES 2020 aqui no canal? Espero que não né, espero que não, a partida vai rolar aqui completa pra vocês, eu não vou cortar não com os melhores aumentos, Vou deixar aqui completo pra vocês, que vai ser uma das coisas mais, ah não, Vai entregando a bola assim, vai ficar difícil, vai ser uma das coisas mais recorrentes aqui no canal, Essas gameplays mais longas né, E uma das coisas que eu, que eu quero fazer também, guys, que eu volto, é fazer live, cara, Quero voltar a fazer live, Nossa, que lindo drible, Cruzamento, escanteio para o Baia, Quero voltar a fazer live, que eu acho que live é um negócio bem dinâmico, Ainda mais questão do meu tempo, né, que na verdade é curto, O tempo que eu tenho, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer um monte de coisa, Ah, isso aí não vai fazer falta não, Tem que fazer minhas coisas né, então, Então acaba sendo um pouco mais curto, um pouco mais corrido, né, Ah, mano, esse cara aqui tá pensando o que também, né, cara, Olha, é a marcação em cima do cara mesmo, hein, Ah, mano, aí Thiago, aí você toca a bola desse jeito aí, ô, Olha o outro que não pega a bola, ah, mano, Cara, é muito, é muito toquinho, Mais lógico, né, Cara, tá fazendo uns toques aqui que eu não, que eu não estou fazendo, cara, Então isso tá me atrapalhando muito aí, ô, Boa, cara, boa leva, Ah, saí com o bolo e tudo, cara, Aí eu errei o drible, Aí fica fácil pro cara, né, Aí fica muito fácil, vai lá aqui, Me cheguei a ganhar de cabeça, Ah, mano, Que isso, como que não passou esse rolinho aí? Olha isso de bala, cara, Que isso? Que isso, velho? Olha isso de bala, mano, Olha isso de bala, cara, Ah, o cara tá jogando muito mais do que eu, cara, Você é louco, Parabéns, a marcação do cara tá como? Tá muito boa, cara, Tá muito boa, Não tô nem conseguindo falar com vocês direito, Guys, Tentar se concentrar aqui um pouquinho, né, Pra melhorar um pouquinho aqui, Ah, aí não, cara, Aí não, cara, Aí não, Aí não, Não tô jogando nada, Tô jogando nada, Isso me preocupa, cara, Isso me preocupa bastante, Vai com uma, Ah, o cara tá, O cara tá ligeiro, hein, O cara tá ligeiro, Mas é nada que eu não possa recuperar, cara, Nada que eu não possa recuperar aqui, Vamos centrar um pouquinho mais, Que as oportunidades aparecem, Só não tomar esse gol, Tira a bola, Não, vai acabar o primeiro tempo, Mano, no segundo tempo eu vou, Eu vou ganhar esse jogo aqui, Eu vou virar esse jogo, cara, Não tá parecendo muito, né, Que eu vá conseguir fazer isso, Mas eu vou buscar, Deixa eu dar uma pausa aqui, Eu vou fazer um negócio, guys, Porque eu tô testando, Tentando jogar, É, No padrão, Não é lógico, né, Porque a minha especialidade, Onde que eu gosto de jogar, Onde que eu sempre joguei, Foi na cruzinha, Aqui na direcional, Então eu vou, Voltar pro direcional aqui, Porque esse jogo aqui, Eu vou buscar, cara, Eu vou buscar, Porque não é possível, Ah, não é possível mesmo, Fazendo essas merda aí, Não é possível, não, Não é possível, não, Vou botar a bola aqui embaixo, Não, Tocando assim, Ah, não, Não fez o driblinho, Bom, Bom toque, Cruzou, Ah, Não acredito, Vai, leva, Ah, não, Velho, Que isso, Que isso, Time, Pô, leva, Faz esse gol, O cara, Foi certinho, Foi certinho, Foi certinho o drible que eu fiz, Olha lá, Olha lá, O cara, Foi na pressão ali, Já apertando o estágio, Falei que é, Quando vai pra cruzinha, Filho, O bague é melhor, Eu acho que não, Realmente não dá pra mim, Ficar no analógico, Tem que ficar no direcional mesmo, Porque, Aonde que eu consigo, Fazer mais jogadas, Jogar melhor, Eu me perco muito no analógico, O cara vai fazer uma substituição, E vai colocar quem, Vai colocar o Douglas, Ó, Tirou, O Bentecuro colocou o Kahn, Eu particularmente não gosto do Kahn, Opa, Vambora, Vai, Ah, mano, Que jogadinha, Certinha, Cara, E o Kahn errando esse gol, Velho, Olha lá, O cara tá com medo, Olha lá, O cara tá com medo, Guys, O cara já tá com medo, O cara já tá apertando, O paus aí, Mexendo no time, Desesperadamente, Já, Mas tem que ter medo mesmo, Cara, Porque eu tô vindo com tudo pra cima, Tem que ter esse medo mesmo, Deixa eu ver quem tem aqui, Pra mexer no time, O Kahn tá, Morto, Cara, E não tem muito, Só tem esse Davis, Cara, E o Davis não é, Cara, Na verdade, Esse Davis é atacante, Mas eu vou colocar ele, Pode dar um resultado melhor que o Koma, O Koma tá muito bom nesse jogo, Muito bom, Eu tô muito ansioso pra ver o, O My Club do jogo, Pra ver se vai ter, Alguma coisa nova, E também a Master League, Cara, A Master League, O cara, O cara trocou, O cara trocou muita gente no time, O cara tirou o Cristiano Ronaldo, Ou foi impressão minha, Vai passar você, Não vou tocar aqui não, Vamos voltar o jogo, Vamos voltar o jogo, Vamos trabalhar aqui um pouquinho, Não sei nem porque que o, O Javier Martínez voltou essa bola aí, Cara, O Lewandowski, Era só pegar essa bola aí, Cara, Por que que não fez o drible, Velho? Eu não entendi, Por que que não fez o drible? A deixadinha, Ai, Caramba, Velho, É muito boa essa jogada, Vocês viram que no segundo tempo, Eu melhorei muito, O cara não tá conseguindo mais chegar, Com aquela facilidade que ele tava chegando, Oh, O que isso aí é falta, Falta falta e muita falta, Muita falta isso aí, Muita falta, Mas não leva, Cai, Se passa ou não passou, Cara, Ai, Perdeu, Ai, Juizão, Que isso, Cara, Juizão marcou uma falta, Mano, Esse Juizão tá de mentira, É o mesmo, Cara, Tá acontecendo muita falta nesse jogo, Cara, E essa é uma coisa boa, Essa é uma coisa boa, Tá parecendo muito mais futebol BR, Mas é muito, Olha, Giro, Giro bonito, Ah, Que isso, Aí bugou demais, Aí bugou demais, Aí não pode bugar assim, Dar uma bola comigo ali, Sobrar desse jeito pro cara, Isso aí não pode, Isso aí não pode acontecer nunca, Vamos perder não, Guys, Vamos perder não, Vamos Davis, Boa Caramba Errei muito passo aqui E olha a sorte do cara Olha a sorte do cara Boa goleirão Boa goleirão Não acredito É louco Esse cara me quebrando aqui muito Faz o gol Ah Davis velho Ah não Mereci Mereci ter empatado E até mesmo ter virado Quem sabe esse jogo Não acredito nisso Não acredito nisso Esse cara Olha isso Entendi esse cara É guys Primeira gameplay de pé 2020 no canal Com derrota Mas pelo segundo tempo eu mereci até ganhar Joguei mais que o cara no segundo tempo Primeiro tempo Eu dedico todo A jornalógico que eu estava jogando É Ah Mas enfim É perder É perder Então tá aí A primeira gameplay de pé 2020 no canal É com derrota Então guys é isso Espero que vocês tenham gostado Sim voltei Voltei com força total No começo eu não vou garantir vídeo todos os dias Mas daqui duas, três semanas vai ser assim Todo dia vai ter um vídeo aí pra vocês Vai ser bem bacana O retorno vai ser fenomenal Bastante coisas novas Bastante coisas interessantes aí Que eu vou trazer pro canal Beleza Então é isso guys Espero que vocês tenham gostado novamente Fiquem com Deus Até o próximo vídeo então E Falou